O meu azar é sobre ele, cada ano que passa ele fica mais velho Tenho um tempo pra eu começar, a mulher vai me dançar, os sonhos do desquiciar Ei, 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 ei É a luz doente pra você. Eu esqueço da você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, Parabéns pra você Essa data terminou Toda felicidade Muitos anos termina O pé é o nosso passado O azar é só pelo Cada ano que passa É difícil, é mais sério É Pica, é Pica, é Pica É hora, é hora, é hora É Pica, é Pica Discurso, discursa, discursa Discurso, discursa Discurso A todos os amigos, antes que eu faleceu, desejando um abraço, muito feliz. Diva tudo! Diva Chico Barreundo! Ah, que patinha! Vai participar da competição aqui. A gente quer que você faça segurança. Opa, opa! Opa, opa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu não sou eleito, Pajor Leitão! Aaaaai! Vai! 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 Eu não sou eleito! Vai participar da competição! Aaaaai! Vai, vai, vai! Eu não sou eleito! Vai participar da competição! Vai participar da competição! Aaaaai! 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 Só que o Maurício E se adestam de flores nuvens Brasileira, cura A despachita do Brasil Obrigado.